Música Estamos a partir de agora falando de Projeto Pescar, estamos falando de uma ação social realmente maravilhosa, um projeto que vem há muito tempo transformando essa juventude, esses jovens em cidadãos, em profissionais que estão chegando ao mercado com formação. O Antônio está aqui representando o Projeto Pescar Rio Grande do Sul, num evento na nona turma aqui do Projeto Pescar da PCP, onde a gente viu um nível dessa gurizada maravilhosa. Quando a gente vê a formação, está aí um Casemiro Aitissato formando essa gurizada, uma equipe toda da PCP, e vem com aquela estrutura do Projeto Pescar que transformou muito jovem e muita família, e muitas empresas, inclusive, com a sua cultura, a sua maneira de ver a formação desses jovens para ir para a comunidade. Realmente, se nota essa transformação no jovem em função da metodologia que o Projeto Pescar utiliza. Porque todos os cursos em que ele ministra, ou que ele disponibiliza para as empresas possuírem, ministrarem, são cursos onde 60% do currículo trabalha essencialmente comportamento, desenvolvimento pessoal e cidadania do jovem. Porque se entendeu e se aprendeu ao longo dos anos, que é justamente essa área do conhecimento que dá o lastro, dá a base, para depois podermos deixar fértil do terreno, para depois podermos plantar outros conhecimentos, outras tecnologias. Não adianta-se ter um excelente técnico, mas um técnico que não tem educação, que não tem um comportamento adequado, um técnico que não tem atitude. E cada vez mais se ouve falar, hoje as empresas dizem, os departamentos de recursos humanos, que normalmente eles têm selecionado pelo currículo e terminam, às vezes, demitindo pela atitude, pelo comportamento. O Projeto Pescar há quanto tempo no mercado? O Link criou lá atrás. O seu Geraldo Link fundou a proposta do Projeto Pescar há 36 anos atrás, em 1976. Está espalhado pelo Brasil e alguns países, inclusive? Temos. Temos uma participação, mais precisamente, com unidades na Argentina e no Paraguai, sendo 21 unidades na Argentina e uma no Paraguai. Essas unidades no exterior, elas não têm uma gestão direta da fundação, devido a uma incompatibilidade de legislação do terceiro setor de lá para a nossa. Então, eles tiveram que criar a sua própria fundação e fazem uma gestão própria. Houve uma cedência de tecnologia para esses países. Aqui no Brasil, nós... Tem quantas escolas no Brasil todo hoje? Nós estamos com 146. No Rio Grande do Sul, quantas? Em torno de 76. 76. Caxias tem quantas? Aqui nós temos, Caxias, nós temos 12 unidades, mais as três de Farroupilha. São 15 e tem mais uma aqui na Infeliz 16, que monta a região. O período desse curso é de quanto tempo? Olha, nós temos cursos com um mínimo de 800 horas e um máximo de 1.100. Então, vai depender do curso que a empresa escolher para ter. E ainda essa faixa, essa diferença entre 800 horas e 1.100 é porque também permite uma customização pela empresa que vier aderir ao projeto. Ela pode, na parte profissionalizante, dosar a carga horária dentro das necessidades que ela tem. O que, sem dúvida nenhuma, atende de forma muito confortável a empresa na formação dos jovens que ela estiver fazendo. O projeto vem, no caso aqui da PCP, a gente tem várias empresas em Caxias fazendo isso. A própria SICA aqui do Sirena, que já participa há muito tempo, a gente está vendo o resultado não só do jovem que sai em nove meses realmente transformado, mudado para melhor, como cidadão, como um jovem capacitado entrando no mercado de trabalho. Para você que é empresário, quando sai um jovem desse, conversa com o instrutor aí, com o pessoal, com o tisato, que nem esse aqui, ele te diz para que lado serve essa gurizada sair preparada para entrar na sua empresa. Entre em contato com o projeto Pescar que vai ver o resultado prático no dia a dia. E como é bom ver o resultado com as famílias, com a comunidade. Sem dúvida nenhuma, a proposta do projeto é fazer a transformação da vida do jovem e, na consequência disso, ele também termina propiciando uma mudança na família dele. Muitas dessas famílias ao qual o jovem é escolhido e participa do projeto, a renda dele, quando ele começa a trabalhar, seja como jovem aprendiz ou pós-formado, passa a ser a principal renda da família. Então, só por isso, já o projeto se justifica, sem sombra de dúvida. Para o resto, né? A gente está vendo aqui que o jovem realmente aprende o nível dessa turma aqui, e a gente teve o prazer em 2012 de ser paranifo da turma. Eles não sabiam, eu acho que mais escolher, eles vão botar o quadro lá para ser paranifo. Mas o prazer que eu tive de ver a qualidade dessa turma, essa gurizada, lá na palestra, no acompanhamento durante o processo e agora na formatura, é um orgulho ver o projeto Pescar nesse nível aqui em Caxias. Está aí a PCP na nona turma, projeto Pescar, aí gente com qualidade, gente estruturada, preparada para qualificar a nossa comunidade e as nossas empresas.